o vídeo no canal eu vou mostrar um jogo que eu tenho que é gasto leve que eu vou recomendar para vocês quem gosta de fazer uma fã ouvir temos animações dele é bem famosinho posso mentir bem famoso eu acho para caraca vou mostrar como é o primeiro tem os que me conhecem e é esse meu profissional não entra é bugou oi oi entrou Esse é meu personagem Aqui ó Esses são os personagens Diz que era um personagem bem sombrio De capa e tudo aqui E eu transformei ele nisso Aqui você coloca as coisas, corpo E tudo, roupas, espada Eu não coloquei espada Você escolhe o mapa Que você pode fazer animações Vou mostrar pra vocês E isso aqui Sim, aí eu te coloco aqui, beleza, vou mostrar as coisas de cima, oi mano, é ae, é mano, vamos para a minha casa, é bugou, beleza, mas é só o jogo galera, tchau, vamos despedindo, e balão!